Bom dia, meus amor! Gente, decidi limpar essa escada aqui sentada, mas aí eu tô vendo que tá caindo uma água ali, não vai dar pra me limpar sentada essa escada. Vamos ver o que dá pra me fazer ali, porque eu não quero ficar muito com a cabeça abaixada por causa da labirintite, eu deixei de tomar o remédio, porque eu falei assim, eu não vou, vou dar um descanso desse remédio, não é possível que tem que tomar a vida inteira, deixei de tomar uns dois, três dias mais ou menos que eu deixei, pronto, a tontura veio, aí agora sabe o que eu fiz? Começou com a tontura de novo, agora comecei a tomar o remédio de novo, só que eu vou dar um jeitinho, tô querendo dar um jeito nesse caso, sabe quando você tá desanimado, pra dar jeito, mas a gente tem que fazer as coisas também, se você deixar tudo te parar também, você tá enrolado, né? Tudo que é servir pra você parar por conta que tá sentindo as coisas, se bobear a gente sente coisa todo dia, toda hora. Já tô com a colher de pedreiro aqui, tá? Vou com o tripé, eu quero mostrar a vocês como é que tá ali, choveu, nasceu matinho no meio das plantas, eu talvez não faça tudo não. E quero mostrar a vocês que eu enfiei o galho de qualquer jeito esses dias ali, ó, fiz o vídeo pra vocês da roseira, já começou a brotar. Nem sei se a minha vizinha estiver ali, depois eu vou falar com ela, que esses dias eu tirei a rosa, eu ia levar a rosa pra igreja, a rosa caiu, eu enfiei o galho de bobeira ali, pegou, né? Agora a mudinha que ela deu, já pegou tudo. Então, se ela vier ali, eu vou mostrar nela. E as plantas com esse tempo de chuva, fica lindo, 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 lindo. Só que eu tenho que dar uma relechada, tenho que dar uma arrumada, uma escada tá feia. Vamos lá! Sova, brota muito rápido. Brota rápido mesmo. Tô com isso aqui pra sentar aqui, ó. Peguei esse negócio que eu ia sentar, mas tá vazando água da calha ali. Sempre vaza, aqui em casa também vaza às vezes. Tem uma calha dessa aí que tá saindo até pouca água, não sei porquê. Sove, começa a dar o lodo. Eu não gosto desses troços agarrados na escada. Desses... Muitos macos nascendo pela escada assim, ó. Aí eu vou tirar um bocadinho. Aonde der pra me sentar, eu sento. Vou tirar também sem pressa. Sabe que você pode fazer essas coisas devagarinho. Que der pra fazer, faz hoje. Que não der, faz amanhã. O importante é que todo dia, você tá pegando um negocinho pra fazer. Depois eu passo a vassoura. Vem assim, tá vendo? Tira os matinhos. Vou mostrar um negócio a vocês, que a rosa pegou. Além da rosa ter pegado, ainda pegou. Ainda tá começando a dar tomate de enfeite. Aquele tomate de enfeite que eu faço doce. Eu não sei se é. Não sei se é. Mas é mamãozinho sim. Outro pé ali. Couve, não adianta plantar aqui, que não dá certo a rosa. A rosa aí. A rosa já pegou. Essa aqui já tá com brotinha aqui assim. Essa aqui já tá até com folhinha aí. Tô mostrando que é pra vocês verem que não é brincadeira. Essas coubes. Não adianta botar essas coubes aí. Bota as coubes que é um bicho que come tudinho. Então não adianta. Vou ficar botando coisa aqui. Ficar botando troço que bicho tá comendo alimento pra bicho aqui não. Não vou. Tirei. Tá com bicho. Uma cheirosa. Olha aí, ó. Tá bonito não. Como é que tá dando mato aí nisso aí? Tem que cheirar uns tantinhos que a gente fica sem ver. Sem dar uma manutenção. Quando a gente vê já tá tudo feio. Tem um cachorro solto aí. O cachorro tá fazendo cocô na escada todinha. Onde dá pra raspar assim eu raspo. Tem lugar que não dá não. Onde dá... Eu faço. Aqui, ó. Esse machinho de campo de... De campo de escada assim. Eu não gosto disso aqui, ó. Onde dá pra raspar assim. Onde passou um casal de moto ali. O cachorro correu atrás deles e ia morder a mulher. A mulher começou a gritar. Eu tava ajeitando lá a garagem com o portão aberto. Quase que bate a moto no portão e tudo com o eixo e tudo trepado em cima. Aí tá feio, não tá? E tá caindo água direto. Da calha ali da vizinha. Mas é porque ele deve ter enchido. Deve ter que desentupir a calha. Aqui em casa também parece que essa calha daqui tá entupida. Porque eu tava vendo sair água bastante de uma calha e ali tá saindo pouco. Não tem problema. A água não suja, não é? Não suja não. É água limpa? O ruim é esses matos. E esses caras com bagunça aí que eu vou tirar. Esses matos crescendo. E o pé de tomate também já começou a dar tomate aí. Tem pé demais pra pouco tomate. Tô saindo que esse pé tá grande demais. Não deu tanto tomate. Bom, sempre que eu saio aqui, saio os vizinhos pra fora. Hoje não saíram ainda não. Deita distraído lá dentro. Porque eu almocei primeiro, pra depois vir pra cá. Que eu tenho que sumir. E vir de manhã pra cá. Aí hoje eu vim tarde. Já praticamente na hora do morro. Oi! Quinta-feira, hein? Tá, quinta tô aí. Não vou não. Eu fui assistir, mas quinta tô aí. É meu vizinho, é o Tino. É ele, o marido Aldila. Aí eles me chamando. Eles fazem na casa deles a célula. Que é uma reunião assim, que todo mundo conversa sobre a palavra de Deus. Aí eu participo também. Eu vou também. Eles dão as palavras, eu dou também. Todo mundo dá a palavra de Deus. Aí a gente vai louvar a Deus na casa dele. Qualquer dia eu vou fazer essa reunião aqui em casa. Mas quinta-feira vai ter de novo na casa dele. Vai ser quinta agora. Aí eu vou. Já falei. Eu viajei quinta passada, né? Aí ele falou, não vai viajar não. Falei, tá. Porque já tava marcada a minha viagem. Aí quinta eu vou. Já falei, pô, tô aí. Eu, hein, não é aí. Não é aí. Não. Começa a subir, eles crescem rápido. Ó, dia de época de feriado. Dias de feriado. Custa chegar ônibus aí. Agora tá subindo, mas sobe daqui, daqui duas horas. Só que vai ter de novo. Aí a gente que depende do ônibus, aí, ó. Aí ele aí, ó. Parando agora aí, ó. Tá parando aí. Aí depois, quando precisa de novo, só daqui mais de hora que vem de novo. Os dias de feriado são assim. Entendeu? Olha que terra boa, ó. Gente, vocês acreditam que tudo que a gente planta nessa terra aqui dá? Nessa terra aqui dá cebola, sabe pra quê? Plantar ipim. Eu vou arrumar umas duas ramas de aipim e vou plantar nesse pedaço aqui, ó. Vai dar umas aipim zaiada aí pra gente comer. Sabe da maior? A vizinha falou ali que tem que tirar essas pontas aqui, ó. O manjericão tem que tirar as pontas. Aí tô tirando. É, a dela tá mais bonita mesmo. Não, essa aqui também tá. Mas é porque tira a ponta. Ela falou que tem que tirar essas pontas aqui pra não vingar. Pra não dar pra cima, sei lá. Pra encher. Aqui o vizinho precisa de tempero, já tem aqui. Troço aqui tudo que planta nesse lugar dá. Só a couve que não foi adiante. Cheiroso. Isso aí é manjericão. Agora eu vou cortar esse galho aqui. Esse galho aqui. Tá rirado aqui. Tem tanto aí. Um vez em quando você tem que podar. Você não dá demais. Vou botar um pau aqui pra segurar esse outro pezinho aqui. Ah, vou ter que ir lá pegar a faca. Já vou tirar essa outra bananeira daí. O homem falou que essa bananeira dá tudo cobra. Ainda deixei uma. Vou tirar de uma vez. Só que antes de eu descer lá... Não sei como que quebra a tua. Não sei como que dá com tanta facilidade. Você bota a mão nela, ela já quebra. Não sei que tanta facilidade que ela dá em tudo que é lugar. Dá, dá. Mas não fica direito. Pode estar chovendo. Mas essa mataiada... Essas mataiadas aqui... E vou desligar o celular aqui porque vai estar começando uma brigaiada ali embaixo. Como é que tá ficando aqui? Ficando bom? Tô pegando a passoura piaçava e passando aqui, ó. Esfregando pro lodo. Esse lodo saiu. Então, eu tive que deixar desligado aqui, gente. Ó, lá em cima tem que limpar ainda. Mas eu tô limpando aqui mais na frente aqui de casa. Tava uma releixada só. Uma releixada só. De gente tomando conta da vida dos outros. Aí o pau quebrou ali. O pau quebrou ali. Só escutei uma moça gritando. Sei lá. De longe que eu entendi. Foi uma releixada que teve ali. A mulher tá tomando conta do marido da outra. Onde que o marido da outra tá indo, que deixou de ir. Vai contar pra mulher do cara. Tem coisa que a gente tem que ver e deixar pra lá. Cuidar da nossa vida. Meu Deus do céu. Tava vendo o jeito ali que ia ter coisa braba ali. Falei, iiii. Não dá, não. Alguma situação você vê que vai ficar grave o negócio. Tem que chamar as autoridades. Pra não acontecer coisa pior. Hoje em dia, tomara a gente cuidar a conta da vida da gente. Ainda vai querer dar conta da vida dos outros aí que fica feio. O negócio de casamento. Você viu o marido dos outros lugares que não deve? Deixa quieto. Se o pó que não te embaraça, deixa a moita crescer. Não fala, não fica falando, não. Te dá confusão. Como que essas moças moram há pouco tempo aí? Essas gente mora há pouco tempo aí? Nem conhece a gente direito. Meu Deus. Aí eu tive que desligar aqui. Aí vocês vêem se eu com a câmera ligada. Vocês vêem se eu com a câmera ligada aqui. Ia sobrar até pra mim nessa relechada que teve aí. Ainda bem que eu peguei, desliguei e continuei limpando. Foi a parte que eu limpei ali, ó. Fiquei varrendo esse degrau assim, ó. Aonde fica a luz. Agora eu vou varrer aqui, ó. Eu pego e faço assim, gente, ó. Esfrego assim a vassoura, ó. Ó. Vou esfregando assim, quer ver, ó. Vou esfregando a vassoura assim, ó. Aí o lodo vai saindo. Não é dizer que sai tudo, mas sai a maioria. Vou esfregar até aqui. Vai arrumar esse pedaço aqui, dou uma raspada. A colher tá aqui. Uh-uh. Eu vou tirando, que dá pra me tirar que eu tiro. Primeiro eu tiro assim, ó. Eu vou... A colher... Tiro grosso. Depois eu passo a vassoura. 100% não dá pra tirar, mas tem que ficar... Tem que ficar mais ou menos limpo, senão fica feio. Ai, meu Deus do céu. Esse cachorro fazendo cocô na escada inteira, meu Deus. Às vezes a gente deixa pra lá. Pra evitar problema. Quanto mais a gente evitar o problema no lugar que a gente mora, melhor. Mas eu bem que acho. Quem tem seus cachorros tem que deixar preso dentro do seu quintal. Ficar lá no quintal pra sujar pra lá e limpar. Quando fica solto assim, ele fica sujando. Suja a escada e eles escolhem os lugares piores pra fazer cocô. É na porta da casa da gente, aonde que eles escolhem. Faz cocô, faz xixi. Só o pai. Eu vou dar uma geral aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um tour aqui pra vocês verem. Porque se vocês for ver, eu limpar essa bagunça aqui toda. Vai me tomar é tempo. Aí. Aí. Aí como é que tá feio. Olha bem como é que tá agora. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse pedacinho aqui. Eu pelo menos eu vou limpar uma parte. Se começar a chover, eu sou obrigada a parar. Mas dá uma olhada aí, ó. Daqui a pouco eu vou gravar aqui mesmo pra vocês verem como que vai ficar esse pedaço aqui, tá? Daqui a pouco eu vou gravar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem como que vai ficar. Eu vou guardar o celular lá. Que vai começar a chover agora mesmo. Se bobear, eu não limpo nem esse pedacinho aqui, tá? Aí eu volto pra fazer o tour aqui. E depois eu conto da relechada pra vocês lá dentro de casa. Lá dentro eu conto. A relechaiada. Gente, acabei. Quer dizer, acabei. Eu tive um limite aqui pra mim fazer, tá? Não foi as escadarias todas, não. Mas, ó, a maioria eu já limpei lá onde que tá dando pra ver o verde. Onde vocês estão vendo o cinza, é onde eu raspei e varri tudo com a vassoura, o lodo. Até cá embaixo. Agora vamos cá de baixo, onde eu fiz o tour pra vocês. Peraí que eu vou descer aqui e vou subir pra vocês verem. Pronto. Aqui que eu falei pra vocês registrar como é que tava. E como é que ficou agora. Aí, ó. Ó. Olha aí. Vamos subindo, ó. Foi essas escadas todas. Ó. Ó. Vai vendo, subindo. Só as escadas. Hoje eu limpei. Tirei todos os lodos desses degraus todos. Aqui é frente de casa. Tá? Fui indo, fuí indo, fuí indo, fuí indo. Fui até ali. Aí, ó. Toda vez que a gente limpa, sempre tem uma folhinha seca. Bota ali. Adubo. Ó. Até onde tá esse cinza ali, ó. Até aqui. Aí. Tá vendo? Claro que daí a pouco tá chovendo. Ou tá lavando isso daí. Porque eu raspei o lodo. Aí, ó. Vem lavando aqui a chuva. E daí a pouco. Gostaram, gente? Olha o pedação que eu limpei. Amor do cerno é mole não, né? Trabalha pra valer. E olha que eu ainda tô. Eu ainda tô meio abanzeiro com labirintite, hein? Eu tô fazendo essas coisas aí. Mas tô meio remedinho. Dá pra ir fazendo. Se você também deixar. Se você ficar chocando só também. Coisa, você não faz nem as coisas. Coisa. A novidade que eu quero mostrar pra vocês aqui é o mamãozinho. Que eu já mostrei. Não sei se é mamão. Não sei mais folha aqui, ó. Aqui, não sei. Você não pode uma planta atrapalhar a outra. Tirar aquela bananeira dali que tá estragando o outro pé de mamãozinho. Esse mamãozinho, ele enche de mamão de fazer doce. Esse aqui é mamão comum. Eu vou arrumar um pau pra amarrar ele lá, ó. Pra ele crescer mais grudado aí nessa parede aí, ó. Pra não vir pro meio do caminho. Viu que gracinha, gente? Tudo limpinho. Agora termino o vídeo aqui com vocês que tá faxinaiada aí. Graças a Deus. Consegui limpar. Falei, ah, meu Deus. Que dia que eu vou pegar isso aí. Eu já tava enjoada. Já desci aqui sujo. E vim até na porta de casa com essa escada aqui suja. Agora eu vou lavar minha vassoura, lavar minha pá. E agora, no outro dia, eu pego aquele pedaço lá de cima que agora ficou pouco. A parte da frente da kitnet lá eu pego o outro dia. Porque eu tenho compromisso agora, então não dá pra me fazer limpar tudo de uma vez. Tá? Vambora então. Beijão pra vocês aí. Pera aí que eu vou mostrar minha cara pra vocês, né? E mostrar minha cara de novo aí pra vocês no final desse vídeo aí. Fica uma gracinha. Quando fica limpo, simples, mais limpinho, parece que você tá no paraíso. Né, meus amor? Tiramos esses dias, esses matos. Tá lindo, 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 lindo. Tô olhando daqui, olha lá. Olha lá. A gente costuma olhar mais à vista, assim, da parte do vizinho do que a nossa. Tá bonito, não tá? Tá tudo bonitinho. Então, ó. Beijo pra vocês. Tem mais vídeo que eu vou fazer agora. Um beijão, meus amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho